Música Olá, boa noite! Mais um CDL na TV, todas as terças e quintas, das 10h às 10h15, dentro do programa multimídia. Hoje falaremos sobre o lançamento da campanha Líquida Cariri, que ocorreu na CDL Juazeiro do Norte, com a presença dos presidentes das CDLs de Barbalha, de Crato, bem como do representante da Prefeitura, a Maria do Carmo, que é representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também nossos lojistas, associados e não associados, representantes do SEBRAE e os representantes da agência Rats Rabelo, que cuidam da campanha. Então, fique ligado, veja como participar da maior liquidação que vai ter no Cariri em todos os tempos. Fique ligado! Uma das vantagens de ser associado à CDL são os descontos obtidos em muitas empresas comerciais e serviços na cidade, desde exames clínicos até mensalidades nas faculdades. Para garantir o desconto, você precisa ter o cartão afinidade, que deve ser apresentado no momento da solicitação do serviço. O cartão afinidade é para você que trabalha em uma das empresas associadas à CDL. Solicite agora mesmo o seu cartão afinidade e aproveite todas as vantagens de ser um associado CDL Juazeiro do Norte. Ligue 3512-2266 e obtenha outras informações. Aconteceu na noite do último dia 26 o lançamento da campanha Liquida Cariri 2014, que acontecerá de 28 de março a 13 de abril. Confira agora os melhores momentos da ocasião. Deixo aqui, tanto para o Parê, todos os velhos, todo mundo aqui que quiser tirar dúvidas, vamos deixar nossos cartões aqui. A gente não entendeu bem, a gente queria trocar uma ideia. É isso. Eu gostaria que você voltasse aí à tela, aquilo que tem o cupom. Aí, pronto, isso aí. Há um questionamento muito grande dos clientes, na questão de eles não querem preencher tantas informações. E eu até fiz esse questionamento a Michel, mas ele me falou na reunião anterior, que a exigência da legislação, a exigência da Caixa do Lombo, o que é legalizado. Pode salientar que essa campanha é totalmente legalizada. Daí a necessidade dessa quantidade de informações. Quer dizer, pode ser esse telefone, CPF, e-mail, e talvez também não sei se é tão necessário, mas eu acho que pode até ser abolido, mas se quiser mesmo. Mas é interessantíssimo. Foi lançada essa campanha, muito bem lançada, construída essa campanha, para que a gente possa alavancar as vendas. É interessante que a gente compre essa ideia. E que a gente faça descontos, também de produtos top de linha, porque você vai dar uma roupagem. Essa questão de buscar produtos que às vezes está pagado lá atrás, tudo bem, isso aí você é um detalhe. Mas faça produtos de linha também, porque você vai fazer o diferencial dessa campanha, e vai trazer mais pessoas. Por quê? Porque a mídia vai estar jogando pessoas para a tua loja. E se você der o resultado, aí sim, ela vai ser vista como uma campanha, uma empresa que realmente está participando do mercado. E se você der o resultado, e esse modelo do pulmão aí, se ele fosse mais simples, pelo exemplo, mas é um padrão, de jeito pela caixa, para que possa haver... No caso aí, a única coisa que não é 100% obrigatória é o e-mail. Mas RG e CPF, todas as entrevistas que a gente vai e fala, a gente fala da importância de RG e CPF, porque é uma exigência. Então, se você botar no nome de uma pessoa menor, que não tem documento ainda, se ele tiver documento, ele pode receber. Agora, se ele não tiver documento, ele não pode receber. Essa parte do e-mail também, porque a gente quer depois mandar o e-mail para a Denizane, a conta e tudo, tudo tem conteúdo. Com a adesão de novas cidades, também da região do Cariri, como Crato e Barbalha, muitos lojistas também aderiram à campanha Liquida Cariri, tanto no ano passado, como agora em 2014. Nós estamos aqui com o senhor José Alves Lobo, que é lojista do Crato, e que para conquistar novos clientes no ano passado, teve uma novidade. Conta para a gente o que foi que o senhor fez lá na sua loja. Boa noite a todos, da TV CDL. e gostaria de contar como a gente fez o planejamento da campanha Liquida Cariri. A gente tem a empresa Francicópia, que encontrou P soluções gráficas, e trabalha na área gráfica. E a gente lançou a campanha Faça 2 e Receba 4. O que é fazer 2 e fazer 4? Você encomendaria 2 milheiros de panfleto, e eu entregaria 4 milheiros pelo mesmo valor. Na época da campanha Liquida Cariri, foi que o senhor começou com essa promoção? Com essa promoção, sim. E isso nos deu uma gama de clientes muito, de uma grande importância, que hoje eu tenho cliente fiel através dessa campanha. É uma campanha muito bonita, e que todos os lojistas da região devem participar. Então, esse ano, o senhor já aderiu à campanha Liquida Cariri? Está faltando só abertura, mas já está tudo concretizado, vai ser a mesma liquidação, vai ser da mesma maneira. Além do Liquida Cariri em material de escritório e escolar, nós vamos ter também na área gráfica, na produção gráfica, serviço gráfico. Então, quem for lá na Contro-OP Soluções e Gráfica, né, ele também vai estar participando dessa promoção que o senhor participou no ano passado, que o senhor promoveu no ano passado? Com toda certeza. Vai ser da mesma maneira. Está certo, então, senhor José Alves Lobo, você viu aí, participe também da promoção Campanha Liquida Cariri e boa sorte. A ideia da apresentação da promoção é muito importante em Návai Cidades. A gente fica aqui à disposição, né, Michel? E aí, Michel? Cada ano vai aumentando o número de lojistas que o que ela é, ele vai ter ideias de como ter resultado, né? Então, a gente tem várias ideias aqui, vai cometer um dia e outro, e vai criando aquela ideia nova de como ter resultados. E ela só tem, a tendência só aumentada. no caso, não, agora eu posso dizer, vamos dizer, na campanha passado, cadastrei 102,5 milha de morro, o senhor o nome do papel está da principal e está com o papel. Cadastrei 102,5 milha de morro. Como foi que eu fiz? Segundo, você valia dois vezes de papel, eu dava dois. A diferença de preço não é pouco, porque não vai só imprimar o papel. e eu cadastrei de fora conseguiu novos clientes? Novos clientes. Qual a campanha? Morelândia, Assarela. Em cima da campanha, né? Em cima da campanha. Quer dizer, com a sua criatividade, você ficou um incremento da campanha? Eu comprei dois, um com o Francisco, e outro para outro. Mas eu recebi os trabalhos da Francisco para fazer os panfletos para o cliente. Fazia dois milha de títulos de panfleto e entregava quatro. Os panfletos é um peito de sucesso que pode... Eu tenho hoje cadastrado cento e poucos clientes dentro da campanha passada. e ficava todos os meus clientes. Hoje eu só vou fazer o peito. Vai dar peito. Eu já tenho contato para que fazer para o peito. Já está melhor. Já está melhor. O peito é o peito, né? Aproveita e vende o peito. Já tem. Vamos fazer para o peito. A melhor opção para a emissão do certificado digital está na CDL de Juazeiro do Norte. Com atendimento rápido e especializado, a CDL emite para pessoas físicas e jurídicas o certificado digital. Garanta mais praticidade, agilidade e segurança em procedimentos online. Ligue para a CDL e agende sua visita. 3512-2266. No lançamento da campanha Liquida Cariri, uma das parcerias também é a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Um dos seus representantes está aqui, uma das suas representantes, né? Da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Coordenadora do Comércio, Maria do Carmo, que está aqui e vai falar para a gente um pouquinho do que você acha que é tão importante na campanha Liquida Cariri para o comércio da região. Eu acho importante essa campanha porque ela movimenta de certa forma o comércio em um período em que as vendas não estão boas ou não estão tão movimentadas e favorece ao cliente, beneficia o cliente e também o empresário, o comerciante. Então, a Prefeitura também vai estar participando da campanha Liquida Cariri? Sim, vai estar participando, vai estar em parceria com o CDL, com o patrocinador, porque a Prefeitura entende, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico entende que isso beneficia de certa forma e ajuda a desenvolver também o comércio, ajuda a alavancar as vendas e é isso que a Prefeitura de certa forma busca, desenvolver Juazeiro, desenvolver o comércio cada vez mais. Maria Educar, muito obrigada pela entrevista. Veja agora mais imagens do lançamento da campanha Liquida Cariri. O organograma da gente fazer o pré-lançamento, usar o lançamento de cada cidade como uma coisa aconteceu, do jeito que vai acontecer aqui, o Carinense não é um ponto de região, de aminhão. É crué. Aí depois de isso, o rapaz, eu não peguei o filho da aminhada, mas não vem, como é que pode, fica difícil, a gente, cada ponto, vem, cada loja para explicar como é que tudo vai funcionar. Tem aqui na frente, por favor. Mas, eu não estou com as pernas bonitas, não. bem pessoal, eu queria também pegar o gancho aqui e falar um pouco da revista O Varejo, certo? Inclusive, nela aqui tem uma matéria falando sobre o Liquida e seria interessante que os lojistas, eles, tivessem acesso a essa revista que ela está sendo produzida binestralmente, é isso? Então nós temos um leque de informações aqui nessa revista que elas são importantes para que vocês possam também pegar algumas unidades aqui na unidade da CDM e também presentear seus clientes com mais informativos. isso aqui é um número antigo, mas tem vários números, então é importante que a gente tenha sempre na nossa loja um exemplar dessa revista aqui, para que possa divulgar as campanhas da CDM e também tem espaço também, quem tiver uma matéria interessante que queira divulgar, tem espaço aqui para ser divulgada na revista. Algumas situações como aquele ponto aqui pode ser evidenciada aqui no que é de sucesso, como é que foi a gente formato, via grama, coloco, com a minha história, esse espaço aí para vocês, não é, Michel? É. Então a gente está quando é sair da grávida? é, 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 então, é, então se você quiser, por exemplo, é, incluir nas suas campanhas, dos seus profissionais, dos seus auditórios, é, a locomarca, para dizer que sua loja está participando, é, pode só citar o CDM, pode só citar, mandar o e-mail que a gente manda no vídeo, para aplicar. Eu quero dar aquele, naquele auditório da gente.